Como é que é? Seu voo foi péssimo? Péssimo, péssimo, péssimo Deve dor no ouvidos, deve dor na cabeça Deve dor na barriga, deve Dois putos Coitada, mas o que foi isso, gente? Voo! O voo? Foi assim o seu? Foi Ai, que humilhação Mas agora que nós estamos em Salvador Tudo vai melhorar, amém? Amém! Cadê as unhas? Caiu duas E eu colei de novo Meu Deus Como tu come, né, menina? Demaga de ruim Homem, você está com vergonha agora? Alguém perdeu a unha Ai, meu Deus Ah! Ah! Eu não sei para onde é que essa comida está indo, não Está me dando na boca Toma! É Menina, essa comida está indo para onde? Oh, é Tá com a barriga Valeu Valeu O que é isso? Se inscreva no canal